Hoje é dia de compras, então eu e a Pathy viemos aqui no mercado que tem perto de casa, que é ótimo, tem um monte de coisa boa, várias frutas, legumes, tudo fresquinho e tudo aqui é muito barato, então a gente está se amarrando. O que você comprou? A gente comprou um bocado de coisa, fulface, tomate, frambuesa, morango, limão, gengibre, beterraba, cebola, repolho, repolho a gente não comprou, a gente comprou a minha, eu acho que tem uma coisa boa. Música Eu comprei um autêntico, incrível, yogurte búmero e queijo bacana para fazer a saladinha de chopstick. Música Hoje a gente foi pela segunda vez no mercado que tem aqui, que é o mercado de frutos, legumes, essas coisas, e é um mercado legal, porque é bastante grande, tem um monte de coisa lá, a gente comprou aqui um bocado de coisa, então vou falar para vocês, a gente comprou aqui, tomate, pepino, limão, cebola, beterraba, cereja, um tipo de framboesa, outro tipo de framboesa, morango, dois tipos diferentes de chá, gengibre, couve, iogurtes naturais aqui da Bulgária, e queijo também bacana aqui da Bulgária, que é para fazer uma salada que tem aqui chamada chopstick, e azeite. Foi legal porque o pessoal lá reconheceu a gente, a gente foi pela segunda vez, fiz uma bagunça lá. Aqui é o seguinte, como a gente não fala Bulgária, a gente também não fala inglês, é tudo apontando para lá e para cá, e a gente se entende, é tudo na mímica, no fato é que se você não fala língua, definitivamente você não morre de fome no lugar, porque você vai se entendendo com as pessoas, mímica para cá, mímica para lá, divertido. E aí tem um cara lá que atendeu muito bem a gente da última vez, ele tenta falar várias coisas, a gente não entende, ele fala tipo duas palavras de inglês, mas uma coisa ou outra gente vai pescando lá do que ele fala, aí junta outras pessoas, ah, Brasil, Brasil, o que ele fala, é inglês? Não, portugalesque. Não sei lá, aí a gente foi se entendendo. E bom, só para dar uma ideia de preço aqui, a gente comprou bastante coisa, hoje a gente veio carregado, e deu tudo isso aqui 25 euros. E a razão pela qual deu 25 euros, especialmente porque tem alguns itens caros aqui no meio da jogada, como por exemplo o azeite, que é um azeite grego importado. Esse queijo aqui também é algo um pouco mais caro, e os próprios berries aqui da vida, que naturalmente são frutas mais caras. Mas se você tirar basicamente o azeite e o queijo, isso cai para tipo 15 euros. Então assim, é uma compra de várias coisas, vai durar aqui uma semana, e num preço bastante legal. E agora? E agora eu vou comer. Além disso? Vou tomar café. Delicioso? Da Pathy. Tchau.